Como será que a mitologia grega explica o aparecimento das estações do ano? Vamos dar uma conferida nesse assunto? Bora! Perséfone, deusa da terra e da agricultura da mitologia grega, foi a única filha de Zeus e de Deméter. Na mitologia grega, depois também ficou conhecida como a rainha do mundo infernal. Ela ficava vigiando as almas e sabia os segredos das trevas. A deusa da agricultura sempre se preocupava apenas em colher flores, mas foi crescendo e com isso sua beleza foi encantando a todos. E encantou o deus Hades, senhor dos mortos, que pediu a deusa em casamento. Porém, Deméter não queria que eles se casassem, mas Hades, mesmo assim, não desistiu da deusa e continuou a persegui-la. Até que um dia, Perséfone estava acolhendo narcisos e, de repente, Hades apareceu da terra em sua carruagem e levou a deusa para o mundo dos mortos. Deméter não se conformou com a situação de sua filha e obrigou que Zeus atendesse seu pedido. Foi então que ele pediu a Hades que devolvesse Perséfone à sua mãe. Hades não devolveu Perséfone e ainda conseguiu um plano para que ela continuasse com ele. Ele deu a Perséfone uma romã, que era o fruto do casamento. Como a deusa tinha comido os grãos, não podia mais deixar o seu marido. Foi então que Perséfone passava um período com sua mãe e outro com seu marido e se torna a sombria proserpina. Deste momento em diante, a cada vez que ela estava com seu marido, virava inverno na terra. E quando estava no Olimpo com sua mãe, se tornava novamente uma adolescente e chegava a princesa. O verde da natureza fazia brotar muitas flores e frutos. E mesmo sendo uma relação muito complicada, vive com muito amor com seu marido Hades. Perséfone, por sua beleza, sempre atraiu muitos olhares. É inimiga de Afrodite, a deusa do amor, por ser esta muito bela. Até Zeus, seu pai, se sentiu atraído por sua filha. E conta-se que tiveram um filho juntos, em forma de serpente, que seria o Sabásio. Também teve um amor com Hércules e com ele teve um filho, o Zagreus. Afrodite e Perséfone, além de ficarem rivais pela beleza, também lutaram pela posse de Adonis, um belo rapaz que era amado por ambas. Afrodite, para preservar Adonis, o prendeu em um baú e mandou para Perséfone, para que ela cuidasse. Mas ao chegar às mãos dela, ela abriu o baú e se encantou com sua beleza, e se recusou a devolver para Afrodite. Foi então que Zeus decidiu que Adonis ficaria um terço do tempo com Afrodite, e um outro tempo com Perséfone, e os outros dias que ele quisesse. Essa era a história da mitologia grega que eu queria contar para vocês hoje. Muito obrigado por ter assistido o vídeo, deixem aí seu like, inscrevam-se no canal, um abraço a todos e até o próximo vídeo.